E durante a passagem do governador Eduardo Riedel em Três Lagoas, o atual secretário da Casa Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Rocha, anunciou mais um futuro investimento para Três Lagoas, que é o contorno viário. O repórter Emerson William tem mais detalhes. Estamos aqui na Jari Mercante, onde teve a coletiva de empresas com o governador Eduardo Riedel, e agora estou com o secretário da Casa Civil do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, Eduardo Rocha. Eduardo, vamos falar sobre essas entregas super importantes de hoje, lá na MS 320, aqui 80% da Jari Mercante concluída e mais outras obras que foram visitadas pelo governador e pela sua comitiva no qual o senhor está presente. É verdade, é uma satisfação que ele está em Três Lagoas com o governador Eduardo Riedel, mostrando o compromisso do nosso governo com o município de Três Lagoas. Fomos lá inaugurar cedo 31 quilômetros da MS 320, que custou quase 100 milhões de reais. Estamos já fazendo o pleito da segunda etapa, que são mais 31 quilômetros. Saímos de lá, fomos na Custódio Andes, a Avenida, que também está ficando maravilhosa, está praticamente pronto. Visitamos o Shopping Popular, que está em construção, que também vai ficar uma beleza do lado da nossa feira central. E aqui agora na Jari Mercante, uma grande obra esperada há muito tempo por Três Lagoas. Uma obra de 40 milhões, cujos 22 milhões é do governo do estado. Mostra o compromisso, o comprometimento do governador Eduardo Riedel com a nossa cidade. O estado de Mato Grosso do Sul está em muitas tratativas de investimentos para o estado com o governo federal. Ontem mesmo, o governador esteve com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e trouxe aí uma série de investimentos que vão ser para as rodovias estaduais aqui do estado. Conta pra gente como que estão essas tratativas, como tem sido a conversa com o governo federal. Olha, a ministra Simone abriu as portas do governo federal para o Mato Grosso do Sul. Jamais teve tantos investimentos e vão ter tantos investimentos como estão tendo agora. Ontem o governador recebeu das mãos do presidente autorização para contrair um investimento para o Mato Grosso do Sul de 2,3 bilhões de reais. Trabalho da ministra Simone junto com o governador do estado. Terça-feira, o ministro Renan está previsto a vir a Campo Grande para dar uma ordem de serviço de 500 milhões de reais, que é a alça da ponte de Porto Murtinho para viabilizar a rota bioceânica. O nosso contorno do anel viário de Três Lagoas, uma obra de mais de 200 milhões de reais. Então, a senadora Simone colocava 10, 15, 20 milhões todos os anos. Agora, ela conseguiu viabilizar 200 milhões de reais para fazer o contorno rodoviário de Três Lagoas. Então, são muitos investimentos onde a ministra Simone está abrindo para o Mato Grosso do Sul o governo federal. Qual a previsão de investimentos aqui para a região da Costa Leste para os próximos anos? Muito grande. A nossa expectativa é... O governador Eduardo Rídio pediu ao governo federal que delegasse ao estado a concessão da BR-262. Para isso, a gente concessionar ela e rapidamente fazer terceira pista, duplicar o que precisar duplicar. O governo federal dando bandeira verde, o Mato Grosso do Sul vai cuidar e vai tocar para frente essa obra, porque é uma esperada, que é a duplicação da BR-262 de Três Lagoas até Campo Grande. Muito obrigado pelas informações, secretário. Estão aí muitos investimentos anunciados, tanto pelo governador Eduardo Rídio e agora também pelo secretário da Casa Civil, Eduardo Rocha. Mato Grosso do Sul estará aí no centro do Brasil nos próximos anos de investimentos através do governo federal e outras parcerias. Eu volto com vocês aos estúdios.